E aí rapaziada Buenos dias Nossa mano, não ganho de sono Acho que é a primeira vez que eu vou fazer um vlogzinho aqui do rolezinho Não é bem um rolezinho, mas hein, eu dei cedo pra caralho Quer dizer, depende do ponto de vista, obviamente Porque eu vou malhar, depois eu vou pegar meu irmão, fazer uns rolezinho Eu já fui ver o filme dos Vingadores, obviamente, vocês viram o review aí no canal Aí eu vou tomar um banhão e a gente já volta Pronto, banho tomado, agora é, só carçar o sapato Primeira parada, academia Não gosto de manhar sábado mais Vambora Saí de casa agora Paz, o dia tá bonito, hein Só usando o caralho O foda é que eu não sou muito acostumado a treinar de sábado Por quê? Dois motivos Primeiro que eu não gosto de tomar café da manhã e também não gosto de acordar cedo Eu não sou acostumado a tomar café de manhã, mano É foda Primeiro que você for malhar, sem café, você se fode E segundo, se você tomar muito em cima, você passar mal pra caralho, né Vou contar a história pra vocês, né Porque eu ia pra escola Eu não lembro se foi café da manhã Eu acho que foi café da manhã ou foi almoço Eu acho que foi café da manhã Lá na minha escola a gente tinha normalmente o... Tipo, a gente tinha o costume de pegar e... É, toda segunda-feira a gente ia lá num bagulho da escola lá Tinha que achar a bandeira e cantar o hino nacional E aí um dia eu peguei e vomitei na menina da minha frente Porque eu acho que eu tinha tomado café da manhã e eu tava passando meio mal Porque eu não sei pra vocês, eu nunca acostumei a tomar café da manhã Mas eu vomitei na menina, mano Trágico Porém, a verdade Bora Espero que não passe mal Espero que consiga amalhar de boa Provavelmente hoje o treino vai ser fora da parada Vai ser na... Na paradinha ali de fora Então vai ser no solzão racha na cu, meu parceiro Então eu espero que, pelo menos, depois eu pegar um bronze também, né Vamos que vamos Tchau 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 Oxi, mano Terminamos o treininho Agora eu vou buscar meu irmão Mano, só... Essa semana que eu tô gravando esse vídeo É o lançamento dos Vingadores Eu ainda não sei quando sai esse vídeo E se vai ter feito isso Mas a previsão Só pra vocês terem noção, mano Pra Vingadores sair, é... Nesse final de semana É bater quase um bilhão de bilheteria, moleque Vocês terem noção do que é? Um final de semana você bater um bilhão? Brabo, velho É brabo Vamos ver se eles vão realmente bater um bilhão nesse final de semana Estão falando que ele vai bater todos os recordes Já bateu o recorde de maior pré-venda e tudo mais O babulho vai ser estouro Vamos lá buscar o meu meninão Quando a gente vai pro shopping Quando a gente almoça Vamos que vamos Minha cunhadinha, coisa mais linda Olha o meu irmãozinho, como ele tá de bom humor, gente Eu adoro o bom humor do meu irmão Ele é tão legal Fala pra galera que eu sou o meu irmão que tem Melhor irmão que ele tem Que você tem, não eu Que eu tenho É, porque eu sou o único, sou indescritivelmente Porque, Beatriz, fala uma qualidade Que isso, cara? Muito legal, o melhor cunhão do mundo, gente Você não vai ganhar a porra do fim Você tá esquecendo que eu vou comprar o bagulho lá Não vou te dar fim não, mano Gente, é o melhor cunhado do mundo Ó, solteiro Muito daoda Não adianta, Beatriz Você já me magoou Periu meus sentimentos e meu coração E eu te dei meu irmão Sabe, galera, eu vou falar a história pra vocês Meu irmão só existe porque eu quis Entendeu? Eu? Eu falei, eu quero irmão Se não, não teria irmão E ela não teria namorado Então você deve pra mim duas vezes mais Então você vai comprar o balde hoje Quando eu for rica, eu te dou fundo Puta, fendeu? Fala pra galera, Fábio Que que é isso aqui? Tá tudo lotado O poder dos vingadores, irmão O poder dos vingadores Beatriz, você conhece o Vingador? Aham Fala o nome de um Thanos Ele é Vingador? É que não há? Não há Ele não faz parte do filme? Não, faz parte do filme Mas ele não é o Vingador Amor, o Vingador são os heróis Amém de ferro Isso, amor Marabéns Acertou um? O namorado vai te dar um fine Obrigada, amor Aê, fechou A gente veio hoje no sábado Pra comprar ingresso Quarta-feira de feriado, mano Tava tudo quase lotado já Ah, Bia Ela tava assim Já assistiu o filme Quantos filmes você assistiu Dos Vingadores? Do mundo da Marvel? Aí você vê Ela não assistiu Ninguém é infinito, mano Não, Capitã Marvel Homem-Formiga, é? É Homem de ferro Você assistiu Homem de ferro? Assistiu o primeiro Bacana Eu vou falar Talvez uma BC Da Homem-Aranha, é? É Ah, então vi Homem-Aranha Assiste o 3 Mas aquele lá Que a gente assistiu De desenho não é? Não, tá Ela assistiu o primeiro Que a gente fala O Hotline Parabéns, Beatriz Só falta agora Dezoito filmes pra assistir São vinte São vinte? Não, acho Não, não Vinte e um São vinte? Só falta dezessete Quase Você só precisa assistir oito Se você fizer maratona Com a minha mãe Você consegue Chega Olha o Cande Guarda Olha o Cande Guarda Olha o Cande Guarda Olha o Cande Guarda Caralho Só não sei responder O livro Só eu que respondi Farofa Algum vome Mãe Caramarando Algum vome Vou comer Vou comer Vou comer esse cachorro Gostoso Olha galera Terminei de almoçar E aí a gente sempre dá comida Pro cachorro Olha, presta atenção Quer comer ele? Quer comer ele? Quer comer ele? Ele fica louco Que é aqui onde fica O negocinho dele Vamos comer ele? Vamos comer então Vamos comer Vamos comer Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele é uma delicinha Fofura Então é isso Então eu vou dar Descansar Tomar banho E depois A gente vai dar Mais um rolezinho E aí eu mostro Pra vocês também Galerita É nóis Muito obrigado pela live Um beijo pra vocês Bom almoço Agora eu vou sair Dormir Porque eu estou com sono pacas Desde ontem E aí de noite Eu acho que a gente abre mais uma live Antes de Game of Thrones E talvez depois de Game of Thrones também Demorou? Então muito obrigado a todo mundo Que acompanha a livezinha aí Tamo junto Bom almoço E é nóis E aí rapaziada Vocês viram aí Terminando a livezinha Jogando um Fifazinho Rapaziada Então lembrando também Se você ainda não acompanha Nossas lives lá no Facebook Tá tudo aí na descrição Pra você me acompanhar Nas redes sociais todas E ontem Como vocês já imaginam É o outro dia Ontem eu falei pra vocês Que eu ia fazer uns bagulhos Acabei não fazendo Cheguei em casa cansadaço Aí eu tomei um banho Descansei um pouco só E daí depois eu saí Voltei Fiz mais live E hoje Acabei de terminar a live aqui A gente vai trocar de roupa aqui E a gente vai fazer o outro rolê Que eu falei pra vocês Que a gente vai fazer ontem Que vai ser Não sei Fica aí que vocês vão descobrir Daqui a pouquinho Então é nóis Chegamos Chegamos No shopping E aí vai ter Pô de novo De novo Vai ter A gente veio aqui no shopping Comprar um bagulhinho pra mim Que é aquele balde da manopla do Thanos Eu não sei se vai ter mano Porque sinceramente tá lotado Eu confio que não vai ter Como eu descobri agora Caralho mano Não sei se dá pra ver Mas lá no canto ali No cantão tem Vamos pegar Sessenta conta Boa tarde Dizendo que o combo do Rósito É isso Sess É um mini posto Um kart Um mini posto As joias Enfim Pronto Chegamos Um refri Outro refri O balde Esse bagulho que vem A ver pra nós meu Como é que chama Meu assistente de palco Vamos ver a joia Como é que será que cola A joia aqui É adesivo Ah é adesivo Então tem que colar Depois que eu comi a pipoca Aí eu colo Porque daí Lava É Tem que lavar Tá difícil aí meu guerreiro Quer ajudinha Ah assistente de palco Ruizinho que eu vou arranjar Nossa senhora Filma aqui pro pai Filma pro pai Filma pro pai Ensinando você como esse lado Não queria quebrar Nossa Negócio mais pica Nossa você tá fudido Tem que colar aqui Pra colar lá O que é isso aqui Ah ó Já vem o bagulho Nossa Colar aqui pra colar lá Aí vem junto Um posto Vamos ver se o posto Você presta Bate na sua cara Vou ver se ele presta Tá contando Olha o posto Que tá O posto Filma Quero ver Esse pacotinho aqui O que você tá fazendo Não Tentando se virar um pouco Ah bonitinho né Ficou bonito É bonito Eu sou lindo Mas aqui é a mala Não gosto Então Foda-se Eu acho que é quarto Figurinha Brilhantes e o normal Tá escrito ali Eu acho que croma É o brilhante né Figurinha Mas tem álbum de figurinha Não é uma brilhante Caralho Aí o Thanos Caralho Tem álbum Dessa porra mesmo Aí o Thanos Aí o Hulk Gamora O que que é isso aqui Ó essa porra aí Não é do ultimato hein Pode dar spoiler né Ah meio bostinho mano Mas tem álbum de figurinha Dessa bagulho Será Dá álbum velho Tem número atrás porra Então pior que tem não Tem número atrás mano Tipo como se fosse figurinha mesmo Só isso aqui Mas daí Tem 50 não Vai deixar outra coisa Tem 50 dessa Então é isso guys Esse é o combozinho Aí vocês vejam se vale a pena Isso aqui As cartinhas Joia Dois refis aqui O fine E o poster também Aí vocês veem se vale a pena Então é isso Tamo junto Valeu Se inscrever Um beijo Tá manda um beijo Um beijo É nice